O brasileiro vai poder conferir as informações públicas do Ministério do Planejamento a partir do dia 16 de maio. O Ministério criou o Serviço de Informação ao Cidadão, o chamado SIC. Mãos rápidas, muita agilidade, uma rotina no trabalho de Aline nos últimos seis meses. Ela coordena em Brasília a montagem do Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, no Ministério do Planejamento. Haverá um sistema externo do governo federal para o cidadão, onde ele cadastrará sua demanda, mas todos os órgãos e nós, inclusive, teremos um sistema interno de trâmite dessa demanda. O SIC é o caminho direto do cidadão para solicitar informações junto aos órgãos públicos. Ele pode fazer isso no computador de casa. E quem não tem internet em casa não precisa ficar preocupado. Também poderá utilizar o Serviço de Informação ao Cidadão. Órgãos públicos, como o Ministério do Planejamento, aqui em Brasília, por exemplo, até montaram salas para este uso. As pessoas poderão chegar no Ministério e se dirigir a este espaço, onde vai ter um computador para cada consulta no Ministério. Por exemplo, o Ministério vai disponibilizar um perfil da pasta aos usuários e cidadãos que queiram informações. No caso, por exemplo, do Ministério do Planejamento, informações sobre convênios que foram firmados, sobre despesas que foram executadas e licitações que estão em andamento no país. Ele vai preencher um formulário, será atendido com seu pedido de informação e nós temos um prazo para retornar. O seu pedido é um prazo de 20 dias corridos. E isso pode ser prorrogado por mais 10 dias, mas, no entanto, isso teria que ser justificado. A ideia principal com o SIC é que a informação é das pessoas e o governo aguarda, protege e classifica para o uso público da sociedade. O governo brasileiro está liderando no cenário internacional essas discussões e, a partir desta liderança, sem dúvida, está fazendo seu dever de casa. Cada ministério vai ter um serviço de informação ao cidadão, mas é a Controladoria Geral da União que vai reunir todas as informações para o cidadão.